Olha gente, um homem voltava pra casa depois do trabalho, quando foi assaltado, ele ficou inclusive na mira de um revólver, isso foi lá na Jaquiuca. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e contou como tudo aconteceu. Evandro Amorim, na tela do plantão, a história com você, conta pra gente. Um trabalhador foi assaltado no Estela Mares. Ele tá aqui, bem assustado, porque dois homens, em um carro, com uma pistola, acabaram rendendo ele. Como é que eles abordaram você? Ele desceu do carro, correu na minha direção, apontou o chão pra minha cabeça, pediu para que eu pegasse o... Entrega celular. Aí pegou meu celular e minha onda de prata. Meu Deus do céu. Ainda pediram a corrente e você, nessa hora, tremeu tudo. Eu fiquei sem ação nenhuma. Porque com a pistola apontada, medo, terror. Eu jamais vou querer mexer com o outro, vou querer agir numa situação dessa, né? Entrega tudo, né? É. E aí você veio registrar o boletim de ocorrência pra poder bloquear o celular. É. Depois que se é assaltado, o que que vem à cabeça? É a segurança que a gente não tem, né? Porque você sai do trabalho pra ir pra casa descansar e é abordado no caminho. Os bandidos não perdem tempo pra lá pra não se roubando, né? Que bom que você tá vivo, né? É. Graças a Deus. Obrigado. Deus te abençoe. Felizmente, somente o prejuízo material. O trabalhador tá aqui pra registrar o boletim de ocorrência. A gente volta ao estúdio. E aí